Vejamos essa fala de Mayra Rocha, que foi questionada acerca das suas redes sociais. Vejamos o que ela diz, porque o que ela fala me chama a atenção em razão do problema que é a superexposição de médiums na internet. Superexposição essa que gradativamente faz com que tudo o que seja feito seja feito em torno dessas figuras que são projetadas. À medida que o indivíduo ganha fama a partir dessa projeção, à medida que ganha fama, ele também passa a ser idolatrado. E é esse exatamente o caso da Mayra Rocha. Essa sua fala ocorreu há três anos. De lá para cá, ela ganhou mais fama, mais popularidade, e com isso ela passou a ser mais idolatrada. E essa idolatria tem consequências. Vejamos a sua fala. Eu vou pontuar aqui e acolá. Vejamos o que ela diz. facebook.com.br e de Fran Livraria Espírita. Então, Mayra, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais. Você tem o Instagram, que é o Inácio Daniel Oficial, a casa na qual você frequenta e trabalha. E tem também no YouTube o seu próprio canal, que é o Mayra Rocha Oficial. O que você divulga e trabalha nessas duas mídias, por favor? Olha, as redes sociais têm sido de grande valia nessa era que nós vivemos, nesse momento que nós vivemos. Ela tem a capacidade de estreitar laços, ela tem a capacidade de demonstração de trabalho, ela tem a capacidade de se exemplificar o evangelho. A rede social tem um critério, um leque de capacidade de ajuda, de divulgação de doutrina. Então, o que nós trabalhamos nas redes sociais da Casa da Caridade, o nosso Daniel, e no YouTube, como Mayra Rocha, são justamente as obras sociais, os nossos 14 projetos, a ajuda que nós damos àquelas pessoas. E quando eu digo nós, damos nós do Brasil inteiro, porque eu tenho braços e pernas no Brasil inteiro, são pessoas bondosas e caridosas, que nos ajudam a manter os projetos, que nos ajudam a conseguir sustentar, a conseguir manter essas 500 famílias, né? qual nós abraçamos. Então, no Instagram, necessariamente, você vai encontrar todas as entregas, toda a prestação de conta mensal, também está no Instagram, no nosso Instagram. Mas lá você vai encontrar também mensagens de conforto, você vai encontrar várias das nossas entrevistas, que nós fazemos com os nossos colegas, como essa. Você vai encontrar mensagens de mães, de pais, de pessoas que receberam as cartas. E no YouTube, você vai encontrar uma leva de coisas, você vai encontrar palestras públicas, que nós falamos sobre vários assuntos, doutrina, assuntos diversos, e diversas e diversas doutrinas. Você vai encontrar mensagens edificantes, lá você vai encontrar participações também, e você vai encontrar as cartas consoladoras. Mas as cartas consoladoras, eu geralmente não autorizo a publicação assim, tão facilmente, porque, na verdade, ainda não me sinto pronta para essa exposição toda. E o engraçado é que essa exposição toda começou em Franca, né? Porque, até então, eu me mantinha muito escondida, a minha mediunidade muito dentro de um centro, onde eu participava, e recebia, no total, de umas 200 pessoas, mais ou menos. Então, eu estava muito confortável ali. E, quando recebi o convite de Franca, que eu fui, a gente não conversou direito sobre publicação de vídeo, eu me lembro que eu fui, e havia uma filmagem, acho que, inclusive, pelo Inetran. E aí, logo depois, publicaram. Então, foi aí que eu me tornei pública. Foi aí que os projetos cresceram. Foi aí que eu acabei por ser conhecida em alguns lugares, por algumas pessoas. E isso foi muito bom. Foi muito bom também para divulgar a psicografia, não só a da Mayra, mas para divulgar a psicografia no geral. Nós temos vários e vários médiuns no Brasil inteiro que trabalham com isso, que fazem esse trabalho, essa missão, que exercem essa missão, assim como eu. Eu, inclusive, sou uma iniciante, estou engatinhando nisso, aprendendo a realizar isso da maneira mais respeitável, mais tranquila possível. mas as redes sociais me trouxeram muitas coisas boas e lá a gente divulga todo esse intério, todas as cartas consoladoras. Porém, as cartas consoladoras são mais divulgadas pelos nossos amigos. É pelo Idefran, é pelo Globo Espírita. E, assim, eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo que eu não tenho, não sou eu que comunico ao site ou coisa parecida para a publicação. Então, eu não sou responsável a forma que publicam. Eu sei que esses dias publicaram algo que dizia, assim, a maior psicócrata do Brasil. E eu não me intitulo assim, não me considero assim, não acho que o espiritismo tem maior, menor, melhor. Nós somos todos trabalhadores de última hora, todas formiguinhas operárias, né, que devemos exercer o papel da melhor forma possível. Então, eu não compartilho com isso, eu quero deixar bem claro, porque... Vamos lá. Esse detalhe merece uma reflexão, porque, assim, me desculpe, mas você compactua. E esse vídeo ao qual ela se referiu, vídeo que coloca ela como sendo a maior médium psicógrafo do Brasil, esse vídeo continua no ar, continua publicado. E, assim, se se referiram a ela dessa forma e ela não concorda, poxa, manda remover, manda alterar o título. Já que não concorda. E eu falei manda remover, mas eu falei errado, porque, como ela disse, são pessoas próximas, são pessoas amigas, ou seja, ela pode muito bem entrar em contato dessas pessoas que ela conhece para pedir alteração do título. Por quê? Se é um vídeo de crítica, vamos supor que Mayra assista a esse vídeo e não concorde com ele. Não compactue com o que eu estou falando aqui. O que é que ela vai fazer? Ela pode, ela poderá solicitar a plataforma do YouTube para remover esse vídeo. Por quê? Porque ela não concorda com o teor dele, com os meus comentários, com uma crítica que eu venha a fazer em relação à sua mediunidade, enfim, qualquer coisa. Muito bem. Ela não concorda, ela não compactua, pede ou solicita que o vídeo seja removido. Nesse caso, ela nem precisa fazer isso, porque, como ela disse, ela conhece as pessoas. Então, objetivamente, ela concorda com o título. Objetivamente, se concorda com o que foi dito. Beleza? Algumas pessoas me procuraram. Eu acho que é muito válido que todos os canais possam divulgar a doutrina espírita, esse consolador, que possam divulgar também a psicografia para que a gente possa acessar também um pouco desse preconceito, para que a gente possa abrir um leque, para que as famílias tenham também esse apago. Porque eu acho que todo mundo tem o merecimento para receber uma comunicação de quem partiu antes, porque eu acho que isso é um presente de Deus. E eu não estou falando aqui dos médios, eu não estou dizendo que o médio é presente de Deus, pelo contrário, eu estou dizendo que a psicografia, o ato de psicografia, a oportunidade que Deus nos dá essa missão, é merecimento dos nossos irmãos. Nós, enquanto médios, somos apenas trabalhadores, nem maiores, nem menores do que ninguém. E, claro, na minha opinião, tem médios espetaculares no Brasil que estão antes de mim, eu acho que eu nem tinha nascido quando eles começaram a exercer essa missão tão deslumbrante, de forma tão espetacular. Então, não, não me julgo melhor, não me julgo maior, aliás, eu me julgo a menor de todas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar bem claro qual é o meu critério, qual é a minha posição sobre isso. Eu apenas estou exercendo o meu trabalho, a minha missão, eu tenho muito amor por essa missão, porque se o médio não tiver muito amor pela missão, ele fica para trás com alguns obstáculos, tá? Mas eu tenho muito amor, muito respeito e muita tranquilidade para exercer. Não gosto dos holofotes, não gosto das publicações, porém, acho e sei que é necessário porque ajuda muita gente, mas... Atenção, olha só, eu não gosto, não gosto dos holofotes, eu não gosto da fama, mas, e aí vem aquela justificativa que nós já comentamos aqui em outras oportunidades. Os fins justificam os meios. Eu não gosto, mas, como é para ajudar os projetos, então, eu concordo. Os fins são justificadores dos meios, porque os fins são louváveis, então nós concordamos com os meios. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que, a partir desse critério, pode-se admitir muita coisa que, inclusive, é contraditória com a orientação espírita, inclusive, contraditória com as virtudes cristãs. Ah, não, mas os fins são nobres. Em razão disso, esse meio se torna válido? Então, cuidado com essa ideia de que os fins justificam os meios. Inclusive, há outro detalhe que vale a pena ressaltar nesse tipo de colocação, na qual o indivíduo se coloca como sendo o menor de todos, ou seja, o mais humilde. isso é falsa modéstia, porque é o seguinte, o orgulho, o mesmo orgulho que faz com que o indivíduo se considere o melhor de todos, é o mesmo orgulho que faz com que o indivíduo se considere o pior de todos. Tanto num caso como no outro, há um caráter de especialidade. Eu sou o especial. Por quê? Porque eu sou o menor de todos. Eu sou o pior de todos. Ninguém é mais imperfeito do que eu. Coisas desse tipo. Beleza? Voltemos para a fala de Mayra. Não, pode ser tranquilidade para dizer, não gosto dos holofotes, não gosto das publicações, porém acho e sei que é necessário porque ajuda muita gente, mas não, não me coloco como nada e quero deixar isso bem claro. Então, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da casa, nós apenas publicamos material de palestras, de mensagens adificantes, de conforto, nós publicamos entrevistas com outras pessoas e nós publicamos também as atividades sociais. E as cartas, geralmente, quem publicam são os nossos amigos, que dão esse apoio para nós. Então, cartas consoladoras estão mais espalhadas em outros sites do que até mesmo no site do Inácio Daniel. Bom, essa é a fala da Mayra. Como eu disse na abertura, essa sua fala ocorreu há três anos, de lá para cá a sua fama, a sua popularidade só aumentou e com a fama e com a popularidade aumentou também a idolatria em torno da sua figura. Por quê? O indivíduo passa a ocupar uma posição central de destaque de maneira que tudo passa a girar em torno do indivíduo. Tudo passa a girar em torno da figura projetada. E como nós vimos, a orientação qual é? Os fins justificam os meios. Portanto, quando se alia uma coisa com a outra, é possível, por exemplo, nesse sentido, vender camisas com fotografias do médium. Afinal de contas, alguém vai dizer é para auxiliar nos projetos sociais. Pois é, nós temos uma figura projetada que se torna uma espécie de celebridade a partir da prática da mediunidade. E como não poderia ser diferente, nesse contexto, a idolatria permite esse tipo de coisa em torno da figura projetada, como eu venho dizendo ao longo de todo o vídeo. Deixa eu dar um play aqui para vocês terem uma ideia. Olha só! Então, olha só! Eu sei que vocês querem ajudar cada vez mais, mas essas peças agora precisam ficar ou com vocês ou vocês darem para alguém que vocês amem muito. Não refaçam o leilão, porque o problema dessas peças é que elas têm muita energia minha. Então, ou fiquem para vocês ou deem para alguém que vocês amem muito. Então, a partir de toda a fama alcançada pela prática da mediunidade, chega-se ao ponto de leiloar peças que não podem, por sua vez, ser repassadas porque possuem muita energia de Mayra. Olha só o absurdo que só a idolatria permite acontecer. e quando nós falamos de idolatria, é claro que nós estamos falando de fanatismo. E infelizmente, no contexto do fanatismo religioso, há margem para que muita coisa aconteça. Qual é o limite do fanatismo? Não há limite. Então, eram esses os meus comentários a partir de tudo isso que eu expus, do que eu comentei. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. até uma próxima. Valeu!